Amigos tricolores, tudo bem? Dias atrás o PVC, Brilhante PVC, deu a informação de que o São Paulo estaria prestes a consolidar um projeto de ampliação do Estádio do Murumbi, transformar numa arena para shows menores, shows maiores e aproximação das arquibancadas junto ao gramado, algo que eu particularmente acho extremamente pertinente e há muitos anos defendo essa ideia. E, para tanto, precisaria de obras da prefeitura para canalizar o córrego que passa embaixo do Estádio do Murumbi, que passa embaixo do gramado. Muito bem, até aí nenhuma novidade, todo mundo já leu na internet, todo mundo já assistiu na internet, todo mundo já está sabendo disso. Eu sempre tenho um pé atrás, sempre desconfio muito dessas questões, às vezes fica aparecendo propaganda eleitoreira, uma vez que o São Paulo tem aí no fim do ano suas eleições para presidente e fico muito pé atrás também com a questão do poder público, porque aquela região do Murumbi, ela já alaga há muitas décadas, décadas e décadas e eu sou testemunha disso desde os anos 80, quando estudei na região e sabia desses alagamentos e quantas vezes não podia voltar para casa por causa dos alagamentos. Pois bem, pois bem. No Estádio 97 eu até salientei aí a minha descrença em relação às obras por parte do Poder Público. E fui atrás de mais informações. Obtive informações dentro do São Paulo e obtive informações até de pessoas que fazem parte do Poder Público. E para minha surpresa, ambos os lados dizem, no São Paulo dizem, sim, é factível o projeto. Acreditam que poderá ser realizado o projeto. Nada 100%, mas estão otimistas na realização do projeto. E recebi informação também de gente que vem do Poder Público dizendo que os trâmites estão andando por parte do governo. Então, se eu estava tão descrente, agora já estou um pouquinho só, um pouquinho só e torcendo muito. E não sei se também vai demorar quantos anos para se fazer essa reforma, né? Para que possa aproximar o gramado, rebaixamento do gramado e etc. Prefeitura, piscinões, acabar aí com enchentes. Não sei quanto tempo vai demorar, mas o importante é que quanto antes começar e se for para começar, né? Que quanto antes se realize e que, quem sabe, em 2030, até 2030, a gente tenha um brilhante presente para o centenário do São Paulo Futebol Clube. Seria uma maravilha de presente, né? A modernização do Morumbi, cobertura, se não total, parcial, mini arena de shows, acabar com as enchentes, aproximar aí as cadeiras próximas ao gramado. Isso seria realmente maravilhoso para a instituição São Paulo Futebol Clube. E você, o que você acha? Você confia? Acredita que essa obra vai sair? Que os projetos serão aprovados? Que o governo vai de andamento? E aí, qual é o seu comentário? Comente aqui.